Música Boa tarde. Rafael, prazer. Sim. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. E já que a gente está falando de receita, né, de recebimento, me parece que tem um detalhe em relação à forma de recebimento quando o doador é pessoa física. Acima de um determinado valor, o candidato, a campanha, né, só vai poder receber aquilo através de uma transferência bancária, né? É, não é a forma de recebimento, é a forma de depósito. É, a forma de depósito, exatamente. É porque, assim, se a gente falar isso tudo, né, vai ter muita coisa. Mas, a gente fala rapidinho. Quando é pessoa física, se ela for depositar em dinheiro, em espécie, só pode até o valor de 1.064,09 centavos em espécie ou em cheque. Acima desse valor, mesmo somado o dia inteiro, só transferência eletrônica. A forma fala em, obrigatoriamente, o candidato só vai poder receber acima de 1.064,10 através de transferência, né? Somente isso. Perfeito. Está certo? Obrigado. Está porque esse curso, assim, é um curso mais longo, né, mas está lá, escrito lá direitinho. Alguém quer falar? Boa tarde. Boa tarde. Você falou com relação à compensação do cheque, que o que vale seria os dois dias, dependendo da compensação. Não, eu não sei quantos dias vai ser. Tudo bem. Entrou dinheiro, você registra. Tudo bem. Eu faço um depósito num dia, e esse recibo eu tiro na data do depósito ou na data da compensação dele? Que recibo? Não, o recibo é na hora. O recibo é na hora. Tudo bem. É concomitantemente a doação. Aí o cheque bateu sem fundo, está certo? Não. Isso. Você, no extrato, não vai ter lá um cheque sem fundo? Sim. Então, você vai pegar esse... O recibo. O recibo. A princípio, eu não vou te pedir, você deixa em casa guardado. Se eu falar, vem cá, que transação foi essa aqui que bateu sem punta? Aí você vai mostrar, eu tive esse recibo e o doador, que muitas das vezes, gente, o doador já informou. Se você sabe que o doador pode informar para a Justiça Eleitoral, essa doação que ele fez. Aí ele informou lá, eu dei 500 reais para fulano. Está certo? Entendi. Aí você não vai registrar por quê? Porque foi sem fundo. Sim. Mas ele já informou. Aí vai bater no meu relatório. Olha, existe uma doação informada por um voluntário que não está na pressão de contas. Está certo? Sim. Aí ele vai te pedir escaicimento. Vem cá, meu. Que papo é isso aqui? Então, isso aqui bateu sem fundo. É só isso. Sim, mas aí existe uma outra coisa. O valor do recibo vai numa data. Eu tenho 72 horas para informar esse dinheiro. Isso. Isso na hora da prestação de contas. A data que eu informei não pode ser diferente do recibo? Sim. A data é a data do recibo. Naquele momento ali. Sim, mas você disse que em 72 horas, quando o dinheiro estiver efetado, é efetivamente liberado. Isso. Perfeito. Aí eu tenho 72 horas para enviar. Isso. Eu fiz um depósito, digamos, dois dias. Ou em cima da hora, pronto. Sim, dois dias. Isso. É, obviamente, no extrato, quando o cheque é compensado, ele não aparece a data da compensação. Ele vai aparecer sempre a data do depósito. Perfeito. Não há problema. Não ficaria essa distorção de dois dias? Nesse caso, não há problema. Porque você tem o problema que você mesmo tem, é o recibo tem que ser a data do recebimento. Você recebeu agora. Eu encontrei com ele no bar. Pô, cara, quanto tempo? Tudo bem? Beleza. Eu sou candidato. Pô, você pode... Ó, cara, só estou com um cheque aqui. O cara ficou constrangido, né? Aí me deu um cheque. O cheque vai bater sem fonda. Ainda mais se eu estiver lá do Amorento, sentir interesse e tal. Aí ele vai me dar um cheque, né? De mil reais. Olha, não, isso aqui... Ele não tem dinheiro na conta, não tem nada. Só que ele fez para eu não ficar com vergonha. O cheque vai bater sem fundo. E eu não vou registrar isso na pensão de contas. Eu não vou. Agora, se o cheque bater legal, eu vou registrar na data que eu recebi a doação, que nós transamos. Mesmo que o depósito seja feito dois, três dias depois? Até porque, assim, despesa. Como é que você lança despesa? Olha, eu paguei fulano hoje, não foi? O meu cheque. Tem pessoa de serviço que só vai descontar o cheque seis meses depois. Não importa. É a data que você transacionou. Competência. Beleza? Competência, exatamente. Ok. Se bateu depois, saia coisa para a gente ver lá. Tá? Entendi. Mas, excelente questionamento. Tá certo, gente? Deve ser assinada pelo candidato, administrador e o profissional de contabilidade. Não fala em, de. Beleza, gente. Vocês repararam que eu falei lá no início que não tem advogado aqui? Então, quando vocês tiverem... E aí, uma coisa que eu questiono o TSE, porque no SPCE tem assim. Representantes do candidato. É o contador, advogado ou administrador financeiro. Advogado? Não sei. A gente vai discutir já, já. Assim, gente. Eu questiono sempre. Eu faço igual a vocês, tá? Eu estou sempre perguntando. Muitas das vezes eu não me satisfaço. E tal, tal, tal. E quando eu sinto que... Isso é coisa ser humana, né? Eu estou com a razão. Eu não arredo o pé. Tá certo? Vamos lá. Então, habilitado. A prestação, ainda que não há as movimentações de recursos, deve ser composta cumulativamente. Olha lá. Lá no artigo 41. Nem a informação... Se vocês olharem esse artigo aí, mestre. Nem a informação do advogado tem. Então, se não tem a informação do advogado, por que que no SPCE tem a informação do advogado? É porque nós não gostamos das mudanças. Aí ficou lá. E aí ficou teimando. Teimar comigo é perder tempo, né? Porque não está escrito lá. Se vocês olharem esse artigo 41, o mestre pode olhar aqui, o meu consultor aqui, vai ver que não tem advogado. Mas ele diz, o advogado não entra na campanha? Claro que ele entra, mas não assim. Já a gente vai explicar. Mas aqui o parágrafo 6 diz que é obrigatória a Constituição de Advogado. Ah, obrigatória a Constituição de Advogado. Obrigatória a Constituição de Advogado, para quê? Para a prestação de contas. Essa procuração. E vai ter a Constituição lá no final. Quando ele for entregar a prestação de contas. Mas não a informação. No SPCE, pede advogado. Não grava? Então, coloca lá o advogado. Mas, essa é a informação. Eu só preciso do advogado para prestar contas. E se eu entregar parcial? E o relatório financeiro? Não tem advogado ainda? Não, gera sim. O Nelson fez isso. Depois, antes, sim. Gera sim, tá? Não tem não. Não tem que colocar não. A final que precisa, né? Então, mas... Então, aí, gente, assim... Aí, para não teimar lá com as pessoas que não observaram o artigo 41, coloca lá o... Coloca o advogado, né? Elílio. Só estou brincando. Está aqui, me chamou? Deixa eu tirar uma outra dúvida em relação ao doador pessoa física. Tem candidato a vereador que ele hoje tem nomeados dentro da Câmara lá. Esses rendimentos que ele recebe lá da Câmara como nomeado. Tem negócio de autoridade, de falar e tudo, né? Ele vai poder doar para o próprio vereador que vem candidato? É assim. Quer ver? Eu falo assim porque me dá revolta algumas coisas, tá, gente? Não, né? Volta nada contra o sistema não, porque eu não tenho nada contra o sistema. Pelo contrário. Onde está escrito que a autoridade pública ou o contribuinte ou o comissionado não pode doar para o candidato? Tem para entender? Ficam criando... Ficam criando obstáculos, né? É em cima disso. Eu sei que está escrito na norma de prestação de contas anuais que a autoridade pública não pode doar, nas contas anuais, na lei 9.096, mas não está na 2.504. Aí parece que o PP, né, entrou com uma ação para consultar essa questão toda, que não precisava, porque a norma não falou, gente. Na 9.504 falou que a autoridade pública não pode doar direta ou indiretamente. 9.096. Aí, quando vai para 9.504, procura lá. Não tem. Ah, mas por analogia. Analogia não cabe isso, gente. Eu não posso restringir direito por analogia. Entendeu, jovem? É porque... Aí não tem nada. Sabe o que eu estou fazendo? Olha só, agora eu vou ter que esperar a decisão do TSE, já porque eles impetaram uma ação lá, né? Ver o que o PP vai falar. Eu não posso responder mais isso, porque assim, mas eu não vejo nenhuma proibição. Não está... Ah, não, porque aquela questão que eu falei, né? Às vezes o analista bota um dente maior que o outro, assim, laterais. Aí fica nessa ideia, né, de Drácula, de... Não, porque o candidato não tem nada contra o candidato. Parabenizo, inclusive, quando ele ganha a campanha. O problema é dele com o regime democrático, está certo? Mas não há, na norma, falando nada. O que na norma fala que a autoridade pública... Quem é a autoridade pública? Deputado é a autoridade pública? Isso é direito, né? Para mim, não. Senado é a autoridade pública? Também não. Ah, um presidente do Senado é a autoridade pública? É, entendeu? O presidente da Câmara é a autoridade pública? É. Mas o deputado, o senador, o policial, não é. Entendeu? Aí ficam inventando. E aí começam a divulgar, começam a... Não tem nada disso. Entendeu? Agora vamos aguardar o que o Tessa vai se pronunciar para o PP. Aqui existe uma resolução, que ele fala isso que o senhor falou falar, né? Que existe uma resolução, que os partidos não podem contratar comissionários, né? Comissionários, os assessores de... Mas qual é ela? Não, eu não tenho o número da resolução aqui, mas... Então, o que os partidos não podem contratar é receber doação de comissionários e... Aí a dúvida é, o comissionado que trabalha para o vereador, para o deputado, que vai doar para o candidato, ele é assessor do vereador e o vereador vai para a reeleição. Ele pode doar para a campanha desse vereador ou do prefeito? Há duas resoluções que tratam disso. Que é uma consulta, tá? Isso aí é uma consulta. Só que lá fala, não é de dar... Que ele é proibido doar. Lá fala que ele é proibido descontar em folha de pagamento. Consignável. Entendeu? Consignável. Não, consignável, ou seja, descontar em folha. É isso que está falando a norma. Entendeu, gente? Aí ficam criando... Porque a ideia é essa. Não, porque não pode, porque pode, porque não pode. Aí começa a complicar. O que é a resolução 23.463, gente? Essa resolução, ela regulamenta toda a eleição. Se tivesse proibição, tinha que estar nela. Ah, não, mas porque está, não é acordo? Para com isso. Não há, não vejo nada disso, mas vamos esperar agora. Aguardar o PP-TSER. Eu fiz essa pergunta porque, em 2014, houve, pelo que eu vi de prestação de contas, o parecer de desembargador, ele até aprovou, mas ele fez uma ênfase em relação a isso, porque alguns candidatos do PSOL, a maioria era... Da militância. Isso. Exatamente. Os 10% eram arrecadados através dos comissionados. O dinheiro através dos comissionados. E o desembargador, desse parecer, que ele aceitava, mas achava que poderia mudar, né? É, mas falou, 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 falou. É, mas aceitou. Mas não existe isso. Está certo? Agora, vamos esperar o PP versus o TSER resolver isso. Está certo? Vamos lá. Está acabando, gente. Aí, eu queria chegar até aí, porque isso aqui, para mim, é importantíssimo para vocês. Isso foi a novidade. Deixa eu para o final, porque isso é perigoso. Cuidado com isso aqui. E o que vocês vão conversar comigo aqui é esse papo. Vamos lá. Olha, a norma, a resolução, depois dela ter sido publicada, ela foi alterada pela 23 com a 170, porque houve um lobby dos advogados para alterar. Falou, excelência, os nossos honorários estão no limite de gastos? Ih, não vai dar, não. Você sabe como é que é uma ação de um advogado, né, gente? Tem ação, falaram que um ex-ministro do STF, para entrar na sadeira, era 1 milhão e 200 mil, só para uma consulta. Mas, em todo caso, veio também para o contabilista, que falou assim, quer ver? Há uma diferença entre serviço de consultoria contábil com serviços de contabilidade. Vocês viram isso na norma? Viram isso, não? Vamos lá. Para vocês trabalharem para o candidato na parte contábil, auxiliar, orientar, tal, tal, isso é serviço, isso é o serviço de consultoria. Agora, se vocês, digamos, o candidato apresentou as contas, o candidato apresentou as contas dele, aí a conta deu problema. Aí o juiz entrou com uma ação, ou mandou em dirigência, o advogado, cara, a resposta é que me ajuda a fazer um parecer técnico, tá? Que eu te dou um dinheiro, a gente trabalha junto. Entenderam bem? Uma coisa é, o contabilista está trabalhando desde o início da campanha e vai assinar a pressão de contas. E isso são gastos eleitorais. Beleza. Agora, depois que entrega a pressão de contas, as contas são o quê? Autuadas. Elas formam um processo de prestação de contas. É um processo judicial. Desde 2009 para cá, é um processo judicial. Não é mais administrativo. Por ser processo judicial, se o contabilista for falar em prestação de contas, não são mais gastos de campanha. Até porque já passou a campanha. Então, há uma diferença. Isso é o bom cuidado, isso aqui, gente. Essa situação, serviços de consultoria contábil, é diferente de serviços de contabilidade. O que é o serviço de contabilidade? Aquilo que está fora da campanha. Vamos lá, é isso aqui. Olha lá. Vamos lá. Contratações de serviços de contabilidade prestados. Em favor das campanhas eleitorais, deverão ser pagas com recursos da conta de campanha, constituem gastos que devem ser declarados de acordo com os valores pagos. Agora, honorários referentes à contratação de contabilidade, relacionados à defesa de interesse de candidato em processo judicial, não poderão ser pagos com recursos de campanha e não caracterizam gastos eleitorais. Fala, Nelson. Vocês entenderam isso bem, gente? Aquilo que vou lá. E o que falam disso aqui, eu começo a rir porque assim, gente, é uma coisa difícil de entender. Vamos lá. Eu sou o contador, né? Aí eu vou trabalhar para o candidato. Vou auxiliar a arrecadação de recursos, aplicação, tá certo, gente? Vou informar os demonstrativos, os relatórios financeiros, a parcial, a prestação de contas final. Vou assinar, tá aqui, ô candidato. O meu assunto contigo em relação a serviços de contabilidade para a campanha, acabou. Mas vocês podem continuar com ele, não pode? Mas se pintar qualquer problema aí é comigo. Tá certo? Agora, esse que vai pintar após a eleição, ou depois de entregar a prestação de contas, não são mais o quê? Serviços da eleição. Vocês vão ter que tratar com ele o quê? Contador para a pessoa física dele. Pessoal, entenderam bem isso aí? Que eu preciso que vocês entendam bem isso. Porque, para não ter problema. Tá certo? Microfone para o nosso amigo Stark. 29. Certo, gente? Isso aí é muito perigoso, porque mudou. Porque mesmo que o candidato tenha dinheiro, vocês vão ter que, até a assinatura, serviço de campanha, são gastos. Depois, ah, mas agora vai ter uma diligência, não tem? Quando você entrega as contas, o candidato entrega as contas, é feita uma análise, e aí eu, analista do TRE, eu entrego ao candidato uma diligência, por meio do juiz. O juiz cumpra-se, né? Aí o candidato vai ter que responder. Na verdade, quem responde? Pagar uma revista. Quem responde? Quem vai ter que escrever lá? Quem vai ter que fazer a sustentação dele? O advogado. É aí que ele entra o advogado. Entendeu? É agora que entra o advogado, gente. Até então, ele está o quê? Inerte. Só que a lei, a norma, mandou ele entregar a procuração. Mas sabe por que serve essa procuração? Se fosse assim, eu quero me separar hoje, não aguento mais minha mulher. Como é que eu faço? Contrata um advogado, ele assina a petição, não é assim? E junta o quê? A procuração. Não é na hora? Por que que não poderia ser manifestando-se da diligência, ele não poderia juntar na hora a procuração? Por que que não é assim? Porque o TSE, o TRE Distrito Eleitoral, quer a procuração antes para quê? Para fazer a publicação no diário oficial. Para que não tenha que chamar o puro endereço, que não vai dar tempo. É só para isso. Entendeu, campeão? Para que serve a procuração? Para que eu publique no diário oficial. Não tem nada a ver com prestação de contas. O pessoal é interesse uma vez por todas. Isso aqui é a nata, o CRC é a nata desses entendimentos. Porque eu vou, como o Miguel Reale falou, eu vou até o nascedor da norma. Para que que existe a procuração do advogado? Para simplesmente publicar a diligência, para intimar o candidato na pessoa do advogado. Você que é bom de contabilidade. Se você fizer tudo bonitinho, a pressão de conta do candidato, e eu aprovar direto, vai ter advogado? Não. Sim, como a Ginaina Pascal fala, manda a gente vir conversar comigo, né? Pode botar a roda, porque eu não tenho sentação. Então, o advogado não precisava ter aquele representante. Ah, mas o advogado poderia prestar serviços durante a campanha para o candidato? Diz que sim, que vocês estão certos. Por quê? Isso aqui, a contratação. O advogado é o seguinte, tudo que está sendo feito aqui, pressão de contas, eu quero dar um passo de manhã, eu vou acordar para poder fazer a publicidade. Eu preciso da sua orientação. Ele não está contratando um cara para fazer uma consultoria? Aí entra como? Serviços que valem como gastos. Deu para entender, gente? Existem pessoas que não andam sem um advogado. Não é assim? Então, dá uma olhadinha. Mas esse advogado, melhor, precisa ser advogado para dar consultoria jurídica? Não pode ser uma pessoa bacharel em direito? Pode. Não, uma pessoa, eu preciso de uma pessoa que entenda da norma. O estar, você é advogado? Então, mas ele tem um conhecimento, digamos que ele seja, né? Bacharel, ele pode dar o quê? Olha lá, com muita honra, né? Está certo, gente? Então, tem esse problema. Aí sim, se o advogado, ele prestar serviços de consultoria, esse aqui, de advocacia, que é isso aqui, desculpa. Serviços de consultoria jurídica, olha só, gente, como é que a norma é bem clara. O que que são gastos? Consultoria, o quê? Jurídica. Falou em advogado ali? Olha como é que não são gastos. Contratação de serviço de? Aqui, é o processo judicial, só pode advogado mesmo. Mas aqui, ó, não, ó, o candidato, ó, eu tenho um rapazinho que tem 21 anos, ele é bom pra caramba, ele lê tudo, só pode confiar nele. Mas ele tem cartão, não, ele não tem cartão, não, ele só é estudante, ele já está formado. Mas ele tem uma empresa, mas o cara sabe tudo. Aqui, ó, serviço, olha quantos argumentos nós temos, gente. Então, quando for consultoria jurídica, são gastos, deve ser, pode ser paga com recurso de campanha. E aí pode ser recurso do fundo ou recurso de campanha mesmo. Está certo, gente? Agora, se for relacionado à defesa de interesse do processo judicial, aí não são gastos. Ah, mas o pessoal TSE falou que mesmo assim tem que ter uma doação estimada. Por quê? Não tem que constar, não tem que constar nada. Ah, mas se o advogado, aí sim, se o advogado fizer um serviço de consultoria, o que ele vai ter que juntar de comprovante? Não é a procuração, é o quê? É um recibo de pagamento. Tem a ver com procuração, procuração não serve para nada. Para esses casos aqui. Olha quantos argumentos sustentáveis a isso aqui. Simples. Pessoal, rapidinho, entenderam isso, gente? Isso aqui vocês vão ser felizes. Para evitar, vocês vão ser felizes. Para evitar essa complicação que eu não quero. Está certo?